Olá, então vamos falar um pouquinho quando é que o nosso filho não come, né? Que os pais chegam desesperados, ah, meu filho não come nada, só bebe líquido, né? Eu já recebi muito caso assim, só que aí hoje eu vou contar de um caso bem específico, um caso que tá comigo há alguns anos, a criança já tá em processo de alta e é um caso muito lindo. Essa criança chegou em torno de um ano e pouco, antes dos dois anos, né? A mãe tava muito desesperada porque a criança só tomava líquido e alguns tipos de líquido ainda, não era tudo, então tipo, faltava... a questão nutricional é que assusta, né? Nas mães, assim, né? Eu quanto mãe hoje eu entendo muito isso, né? Que se o filho não come tá faltando nutrição, né? E nutrição é vida, né? Então a mãe se preocupa muito com isso. E daí esse caso chegou, eu sabia só algumas coisas do caso por telefone, né? Que eu tinha falado com a mãe, que ela tava muito preocupada e o que eu sabia era a criança tem em torno de um ano e nove meses, ela não come nada, só bebe líquido, né? Não sabia mais nada. A mãe veio pra anamnese e daí agora o que eu quero dizer é pras T.O.s aí, né? Que tão assistindo e até pra profissionais de outras áreas, a Fono, porque eu acho que às vezes chega questões de alimentação muito antes pra Fono do que pra T.O. Até por falta de conhecimento de entender de uma forma geral o que é terapia ocupacional e o que é integração sensorial, se isso tem relação e pode ajudar a criança que não come, né? Eu vejo isso muito na minha prática, né? Porque às vezes a mãe fala, ah, não come, é problema de mastigação, vou lá com a Fono. Não tô dizendo que não é, mas que pode ser outras coisas também e daí da importância de uma avaliação em conjunto, multiprofissional, multidisciplinar, nesse sentido, né? Quando a questão é alimentação. Depois a gente vai ter uma aula só de seletividade, ricos alimentares, enfim, pra entrar em detalhes, mas eu quero contar detalhes desse caso hoje que é muito interessante. Então, quando esse caso chegou, foi feito anamnese e tudo mais e o primeiro dia da avaliação da criança, a criança simplesmente não andava, né? A criança tinha quase dois anos e andava de joelhos, né? Então, quando ela ia se locomover de um lugar pro outro, ela se ajoelhava e ia de joelhinho pegar as coisas, né? Ela tinha um contato visual muito rebaixado, né? Não tinha troca, ela não falava absolutamente nada e daí a única preocupação da mãe era que essa criança não comia, exatamente por conta disso que eu falei, né? Essa questão nutricional, ela é muito visceral pra mãe, né? Desde lá, quando a gente tem o bebezinho e bota no peito aquela pressão, ele vai pegar o peito, vai tomar leite, não vai tomar, vai sugar, né? A gente, enquanto mãe, já nasce com isso, né? A criança nasce com a gente e nasce uma mãe ali com essa preocupação nutricional. Então, aí, e essa mãe, ela tava não enxergando mesmo tudo isso, né? Até porque, às vezes, o desenvolvimento infantil é tão inerente a nós, ao nosso cotidiano, que a gente acha que todo mundo sabe que uma criança com quase dois anos teria que tá andando, falando, brincando, olhando, né? E que o único problema não seria a comida. E daí, o que eu quero refletir com vocês com isso, né? O quanto que, às vezes, a alimentação, ela não tá ligada só a questões porque a criança não aceita textura, porque é tátil, né? Como comumente a gente pensa, né? Ah, tem relação com o cheiro, não consegue sentir o cheiro, enfim. O quanto que tem de aquisição motora e sensorial que a criança precisa realizar antes mesmo de estar sentada a uma mesa ali numa introdução alimentar. E aí, o quanto que, quando esses casos chegam pra gente, a gente tem que fazer uma retrospectiva de desenvolvimento infantil, olhar essa história dessa família, essa história dessa criança lá atrás e tentar entender o que não foi feito, como é que foi feito e aí como que a gente vai começar a cobrir cada lacuna dessa pra essa criança ter condição de começar um processo ali de alimentação. Porque pensa que uma criança chega com quase dois anos, já praticamente com uma dentição ali completa, né? Com bastante evolução na dentição e não uso disso, né? Até então, ela só teve ali intraoral, alimento líquido. Então, já tem aí uma questão aí óbvia que você tem que se observar, né? Então, quando a gente for fazer o tratamento disso, a gente tem que pensar no quanto você vai estabelecer essas aquisições motoras intraorais também. Então, eu tenho ali uma criança que não anda, que não faz contato visual, que não brinca, né? Não fala e tenho a questão da alimentação junto. Por onde que eu começo, né? Eu começo pela queixa da família e aí eu só faço essa criança comer e dou alta pra ela e se vira o resto, né? É isso que a gente tem que pensar. E qual que é a relação dessa criança não andar, essa criança não fazer quase contato visual, essa criança não falar com a comida, né? Porque eu não posso pensar nas coisas em caixinhas separadas, né? É uma coisa só, desenvolvimento infantil, geralmente eu brinco com as minhas famílias que é um combo, né? Então, tudo tá ligado a tudo. E daí quando tu vai tratar, tu também tem que ter esse olhar muito cheio de ramificações, né? Pra tratar e chegar no objetivo ali da família. Então, como é que se começou o tratamento ali dessa criança, né? Começou em toda a questão ali de controle postural, né? Dessa criança caminhar, né? Tchau! Tchau! Tchau!